Marcos Kubica pergunta, tio Chico, sabe se a Bajad tem pretensão de ter lojas em todas as capitais do Brasil? Ou as principais? Não. A Bajad não... eu não conversei com a Bajad, ainda não conversei, não faço a mínima ideia de qual o plano deles. E seria interessante se a turma que foi para lá, para a Índia, tivesse perguntado isso, né? Seria muito interessante se tivesse cutucado isso dos caras, né? Não sei se eles cutucaram, se os caras realmente não falaram nada, mas com certeza deveriam, né? Ter perguntado, tirado essa informação dos caras, porque é relevante, né? Pelo menos um plano... qual o plano de expansão da Bajad? Porque ir para a Índia para ficar tirando foto de bunda de elefante e de comida... Tipo, teve uma galera que foi para lá, para a Índia, parece que nunca comeu na vida, parece que nunca tomou banho de banheira, parece que nunca viu bunda de elefante. Eu já vi bunda de elefante no zoológico, já fui com meus filhos no zoológico, já vi bunda de elefante. Entendeu? Tem uma galera que é muito... é muito... é muito biscoiteira, velho. Sabe? Nunca andou de avião. Ah, meu Deus. Andou de avião, tá, gente? Mas é isso. Tem gente que vai lá para trabalhar, como o Rafael Mioto. O Rafael foi lá para trabalhar. Outros profissionais também de jornalismo foram lá para trabalhar. Outros foram lá para tirar foto, para fazer turismo. E aí a gente fica com essa cara de bunda aqui sem entender nada. Então a Bajad, ela ainda não falou nada, ela não fala, não tem falado com nenhum dos produtores de conteúdo daqui. A Bajad, ela fala... o que a gente está entendendo do marketing da Bajad? Essas empresas, quando vêm para cá, eles contratam alguma agência e aí é o mais do mesmo. É o mais do mesmo. A agência, ela faz assim. Quais são os maiores canais do YouTube? Aí vê assim, inúmeros, né? Ah, é esse aqui. Aí vê a quantidade de inscritos. Tá, seleciona esse. Esse aqui também? Esse que eu falo o canal, tá? O canal. Tá, pega esse aqui também. Quais são os veículos de... os portais mais relevantes? Ah, esse aqui? Tá. Ah, esse aqui? Tá bom. Esse aqui também? Ah, tá bom. Vamos no Instagram. Quais os perfis de Instagram mais relevantes? Esse aqui? Tá. Esse aqui? Tá bom. Tá, pronto. E aí eu não tô fazendo crítica a ninguém pontualmente. Mas eu tô fazendo a crítica, sim, ao marketing. Aí, cara, é muita falta de vontade de trabalhar pra poder entender o que é relevante e o que não é. Porque tem uns canais que estão começando a falar de Shinerai, de Bajaj. Aí você que tá me assistindo, você não acha estranho, não? Você não fica achando assim? Pô, bicho, esse tá muito estranho. Porque esses caras nunca falaram de Bajaj. Esses caras que eu tô falando de canais. Que aí você pode ler assim, homem e mulher. Tá? Pode ser canal de homem, canal de mulher. Não importa. Aí você fala assim, pô, bicho, esses canais nunca falaram de Shinerai. Nunca falou de Bajaj. Sempre desceu sarrafo em moto que não fosse Honda ou Yamaha. E de uma hora pra outra... Shinerai. Shinerai. Bajaj. É estranho, velho. Aí você que é espectador, você não acha estranho? Não dá uma pontinha de... Isso tá estranho. Então. O marketing, ele tem que falar com todo mundo. Ele tem que pelo menos falar. Porque tem canais que tem relevância. Aqui. Pode não ter um milhão de inscritos, meio milhão. Mas tem relevância. Você tem um público que esses canais, eles já falam pra esse público sobre a marca há anos. E é um público que tá esperando desses canais, essa bolha, tá esperando alguma informação. Mas aí o marketing não fala com esses canais. E eu me incluo nesses canais. Não fala. Então a gente não sabe nada. A gente não sabe quando é que vai ter ficha técnica pra poder falar a ficha técnica das motos. Não sabemos. Não sabemos qual o plano de expansão da Bajad. Não sabemos. Então assim, fica difícil pra poder falar pra vocês. Eu estou torcendo. Mesmo. Eu tô numa torcida aqui. Eu fico chateado. Fico mesmo. Quando um trouxa ou uma trouxa vem pra cá no meu canal pra ficar desfazendo da Bajad, da Royal, da Dafra, da Shinerai e de qualquer outra marca que tá tentando brigar no mercado. É trouxa. É trouxa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que bater nessas marcas, todas elas, Shinerai, Dafra, Bajad, Royal, pra que elas melhorem, pra que elas briguem. É pra isso que a gente tem que dar aquela batida, né? Aquela porrada. Pra dizer assim, melhore, pô. Melhore. Pra gente ter mais concorrência. Para de fazer cagada. Ou então melhore. Ou então continue fazendo o certo. Pra gente ter mais concorrência. E não dizer. Ah, não presta. Ah, não dá certo. Moto é ronda. Aí vai ficando essa bosta. Vai ficando essa zerda. Aí a Yamaha, ela deu deu um olé ontem na anteontem, né? Na Bajad que fez um anúncio de três motos e a Yamaha lançou e ofuscou o lançamento o anúncio de três motos confirmadas ao Brasil já na em pré-venda a Yamaha deu um ofuscou com o lançamento da FZ15 isso foi de supetão pra ofuscar a Bajad isso foi intencional e deu uma paulada na Honda porque a Honda já anunciou todas as bostas motor de plástico 2023 e a Yamaha lançou uma moto cabriocaica que é a FZ15 então a gente tem que torcer pra que essas marcas briguem todas elas e não ficar esculhambando ah, não presta a gente tem que brigar pra que elas melhorem e aí a Bajad ela chegou aqui no mercado já fazendo errado já chamando gente que nunca falou dela nunca desfez né fez pouco caso já há muito tempo que faz pouco caso não dá bola viajou não fez o trabalho foi pra lá só pra pra tirar foto de bosta e pra falar groselha quando chega aqui não tem informação nenhuma zero quando você vê o canal não tem informação nenhuma é só leitura de ficha técnica e a gente esperando o que quando é que vai ter quando é que vai ser anunciada quando serão anunciadas as motos qual expansão da empresa qual plano de expansão em quantos anos vocês acham que vocês vão ter 15 concessionários ou uma concessionária em cada capital vocês tem interesse disso então assim tem muita coisa que tem que apertar os caras e trazer essa informação por mais que o CEO lá não queira falar aperta o cara pô aperta então é difícil a gente aqui faz um trabalho muito difícil tá porque as marcas elas chegam já no salto já querem só falar com quem tá é com x mil inscritos e não sabem se essas pessoas já conversam com esse público que quer esse tipo de moto entendeu é o problema e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.